Luí, Dudu, Juquinha, Artuzinho e outros 17 cães. A Cirlei adotou todos e basta chamar e todos aparecem. A maioria chega com uma história triste de abandono. Sempre que eu posso, eu procuro acolher um cão abandonado, porque eu acho muito triste essa questão de ficar abandonado, não ter uma família, não ter um lar, não ter comida, ficar para lá e para cá e às vezes é vítima de maus tratos. Dá para ver as marcas do passado em Dudu. Mais uma história que mexeu com o coração de mãe da Cirlei. E claro, ela abriu as portas da casa para mais um companheiro. Eu vi o Dudu, mas quando eu vi o Dudu, nossa, meu coração partiu. Eu fiquei tão sensibilizada, eu falei, gente, coitadinha, porque cortar o pescocinho dele, eu quero realmente, eu quero pegar esse cachorrinho, o irmão dele também. E mesmo assim, sem ter espaço, eu peguei, mas ele está muito bem aqui dentro, ele está muito feliz, ele e o irmão também. Juninho faz parte dessa história desde o início. Foi um dos primeiros a chegar, há 16 anos. Na verdade, a mãe do Juninho que era abandonada. Aí o Juninho, ele nasceu aqui em casa, eram cinco filhotes, e ele é o último que resta. E se você acha que todos são tratados por igual, está enganado. Afinal, filho é assim mesmo. Cada um tem uma personalidade. Para a gente saber como que a gente vai lidar com eles, né? Porque tem aqueles mais calmos, que a gente sabe muito bem, assim, que é mais tranquilo a gente lidar, que a gente pode chegar, os outros têm que chegar com calma, têm que saber o jeito que eles vão vir até a gente. A paixão da Cirlei pelos animais veio parar neste livro, que recebeu o nome de Guinho. Aqui são histórias, relatos e, principalmente, uma mensagem contra o abandono. E eu pensei, como que eu posso ajudar esses cães? Aí eu pensei, vou modificar essa história um pouquinho e vou trabalhar nas escolas com as crianças. Este é o legado que a Cirlei vai deixar para o futuro dos cães. Vou trabalhar bastante esses cuidados, o amor com os animais, porque, quem sabe, no futuro, a gente pode ter um quadro diferente. Cabem todos no meu coração, porque os animais são meus irmãos.